Bom dia pessoal, mais um dia com vocês, mais uma alegria de estar aqui junto de vocês, nesse mundo maravilhoso, nesse domingo maravilhoso, às sete horas, às sete horas e... opa, às sete horas e oito minutos, sabendo que a alegria de todos é estar aqui com vocês, a minha alegria está junto de vocês, a minha alegria está aqui perto de vocês, hoje com o tema prosperidade e alegria, a prosperidade e a alegria andam junto, porque a sua alegria é que vai trazer a prosperidade para dentro da sua casa, pois a sua prosperidade vai te trazer alegria e você tem que ser muito próspero, tem que agradecer a Deus a cada manhã, tem que agradecer a Deus a cada momento que você levanta da sua cama, sai da sua casa para ir trabalhar, sai da sua casa para ir levar seus filhos na escola, sai da sua casa hoje, num domingo para passear, para ficar dentro de casa, sai da sua casa pelo simples... sai da sua casa simplesmente, às vezes só para ir do lado de fora, colocar o lixo, mas você tem que agradecer e ter alegria pelo simples fato de estar vivo. Hoje a felicidade está dentro de cada um de vocês, a alegria está dentro de cada um de vocês, a sua prosperidade tudo depende daquilo que você planta, tudo que você planta você colhe e tudo que você colhe, você pode transformar dela alegria, pode transformar a prosperidade, mesmo as coisas ruins que acontecem na sua vida são aprendizados, esses aprendizados que muitas vezes não acreditamos que pode nos ajudar, a ajuda depende de cada um de vocês, a alegria depende de cada um de vocês, mas por quê? Porque não sabemos agradecer pelas coisas que temos, não sabemos agradecer por ser felizes, por ter um emprego, por ter uma família, por mais que você briga com seus filhos, briga com a sua esposa, briga com todo mundo, isso é uma alegria, é uma prosperidade, se você tem um filho é porque você prosperou, você plantou uma sementinha, se você tem um cachorro em casa, é porque você que esteveu o cachorro, o que você tem hoje, você tem que querer, o alimento que está na sua casa, a pessoa fala, mas eu só como ovo, gente, tem gente que não tem ovo, tem gente que não tem o pão, tem gente que não tem o arroz, não tem o feijão, então nós somos próspero, porque nós temos alguma coisa para comer, muita gente não tem o que comer, hoje devemos ter alegria por ter dois braços, eu estou sem cabelo, mas estou feliz, sem cabelo, estou ficando careca, vou fazer 52, tenho que ficar careca. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, eu trabalho com a mesa que eu canalizei, a mesa cósmica cigana, trabalho com a mesa dos actorianos, da Karen Rodrigues, falando nisso, hoje é o último dia para vocês se inscreverem lá para o curso, tem um curso gratuito lá no YouTube do TV Galáctica e ele vai sair do ar hoje, aproveite, é um webinário maravilhoso, um negócio maravilhoso que está lá na TV Galáctica, na TV Galáctica, vamos compartilhar, vamos ajudar a TV Galáctica a crescer, vamos ajudar a levar essa energia para cada um, iniciando essa manhã, uma oração que Deus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixei Pai, caímos em tentação, mas livrai-os do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém? Iniciando com a sua prosperidade, então vamos começar a plantar, vamos fazer uma simpatia, vamos lá gente, uma simpatia legal, vamos pegar um prato branco, um prato branco, vamos pegar sete moedas de cobre ou dourada, pode ser sete e pode ser nove, eu gosto de usar o nove, então vamos colocar nove moedas, vamos pegar aquilo que você tem dentro de casa, qual é o grão que você tem dentro da sua casa hoje? Ah, você não tem grão? Então vamos fazer uma coisa diferente, vamos pegar aquilo que você tem lá, vamos pegar o sal grosso, colocar ao redor do prato, vamos pegar uma maçã, certo? Uma maçã bonita, bem legal mesmo. Vamos primeiro colocar o açúcar, depois do sal, depois vamos colocar o café, vamos colocar o café, aí vamos colocar o que você tem lá, você tem um pouco de arroz, você tem feijão, tudo no sentido horário, fazendo o seu pedido de prosperidade e que te dê alegria, aquilo que você está plantando. Aí, bem simples mesmo, é uma simpatia simples, você vai pegar a maçã, cortar em quatro, cortar em quatro, abrir ela dentro do prato, só que antes disso, gente, aí que vem o segredo, você vai pegar um papelzinho e vai anotar tudo o que você quer de prosperidade, tudo o que você quer para o seu futuro, tudo o que você quer para o seu amor, tudo, e você vai pegar, você vai pegar e vai colocar embaixo da maçã, você já cortou ela em quatro, aí você vai colocá-la bonitinho no prato, no sentido uma estrela de quatro pontas. Pá, pá. Você vai pegar e colocar um pouco de canela em cima da maçã, vai colocar um pouquinho de açúcar, você vai pegar o mel, no sentido horário, eu quero muita prosperidade, eu quero muito amor, eu quero muita energia, prosperidade, aí você vai colocar sentido horário, você vai colocar as moedas ao lado da maçã, conforme ela está abrindo aquela coisa maravilhosa de quatro pontas, você vai colocando, vai colocando, aí sim que vem o segredo legal, você vai chamar a Gaia, você vai chamar a energia da terra, você vai pedir licença ao guardião da sua casa, ao seu guardião, e aí você vai começar essa simpatia de novo, com um pouquinho mais de mel, pedindo de novo aquilo que você quer pela segunda vez, e vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria, pedir uma oração, uma oração de Santa Sara, pedindo a energia também dos ciganos, para trazer a prosperidade para vocês, que vocês ali estão fazendo uma energia, uma simpatia para a sua prosperidade, e vai a sua fé. Esse prato é bom colocar em cima da geladeira, no lugar alto, porque vocês sempre tem que estar no alto, por isso que eu falo, às vezes a pessoa discute com as pessoas e não sabem como não é fácil. E hoje eu quero dedicar esse programa a todas as mulheres, aquelas mulheres maravilhosas, a minha mãe que me pôs no mundo, minhas irmãs, a minha esposa que é maravilhosa, é uma mulher maravilhosa, é uma mulher, olha, nota 10, é minha companheira, é minha amante, é minha namorada, é minha cúmplice, e nós somos unidos. Cada homem deve agradecer aquela parte sua mulher, aquela parte mulher, porque você também é carinhoso, como toda mulher, às vezes parece um homem, você também parece uma mulher, porque você tem aquele carinho, você tem aquela doçura, porque nós também temos o equilíbrio, o masculino e o feminino, a mulher também tem o masculino e o feminino. Eu quero pegar duas rosas agora, pedindo a espiritualidade, pedindo a energia das frequências, pedindo a energia de todas as mulheres, pedindo a energia das felinas, que são mulheres, que são extraterrestres também. Uma rosa eu entrego para você que está me vendo agora, e vocês vão entregar essa rosa para as pessoas que você mais ama, para as mulheres que você mais ama. A outra rosa eu entrego para quem não está mais nesse lado, está do outro, que seja melhor, minha mãe, minha irmã, que faz muitos anos, eu tinha 10 anos quando ela foi do outro lado, mesmo sabendo que agora são todos, eles estão evoluídos, estão também trabalhando do outro lado, e alguns já voltaram para cá, eu entrego a todas as mulheres que estão do outro lado. E uma que eu aqui dentro de mim especial, eu quero entregar para a minha esposa, Karen Rodrigues. Beijo, meu amor, pelo seu dia, beijo as minhas cachorrinhas, que hoje elas são a minha vida também, são as mulheres da minha vida, a Iume, a Clarinha, a Kika, e as minhas gatinhas também, a Esmeralda e a Ká. E a minha filhona lá, que é a filha da Karen também, que é a minha filha também, a Nicole, quero oferecer a todos vocês. E aproveitando também, eu peguei um caderninho da Karen Rodrigues, olha só gente, ela nem sabe que eu, aqui ó, prosperidade, olha só, prosperidade da mesa multidimensional actoriana. E eu estava pensando assim, o que que vai vir hoje? O que que eu vou falar hoje? Tudo é canalizado assim, vem na hora. Aí eu pego, está lá esse livrinho em cima da mesa, que eu estou aqui no Galáxica, que a gente está fazendo uma reforma, uma faxina maravilhosa hoje aqui. Novidades para vocês aí. Vamos lá, mantra para libertação financeira e profissional. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, em nome de Sanatya Kumara, Vênus, em nome de Eu Sou o que Eu Sou, do Meu Santo Cristo, pessoal, em nome de Helios e Vesta, Jesus Cristo, Maham, Koshan, Maria Santíssima, Arcanjo Rafael. Diga agora o seu nome, Wagner Aparecido Alves Nascimento. Eu invoco a intenção divina na minha vida financeira e profissional. Eu invoco as poderosas energias de evolução e purificação e expansão do Sol. Eu invoco tudo o que eu preciso diretamente do meu corpo casual. Assim eu decreto. Agora vamos lá, gente. Eu sou, três vezes, aqui e agora a satisfação de todas as minhas necessidades e carência. Vamos lá, três vezes. Eu sou, aqui e agora a satisfação de toda a minha necessidade e carência. Mais uma vez. Eu sou, aqui e agora a satisfação de toda a minha necessidade e carência. Vamos lá pro próximo. Eu sou o suprimento em abundância e entrego toda a vida. Eu sou, de novo, suprimento em abundância entregue a toda a vida. Vamos lá. É um decreto, pessoal. Rapidinho. Eu sou a ressurreição e a vida da minha finança, minhas finanças, aqui e agora manifestadas nas minhas mãos em uso hoje. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças aqui e agora manifestada nas minhas mãos em uso agora. Eu sou a ressurreição e das minhas vidas, finanças aqui e agora manifestada nas minhas mãos e nas minhas vidas. Amada presença eu sou. Amada presença eu sou. Carrega, carrega, carrega os meus quatro corpos inferiores da ação purificadora e equilibradora das chamas douradas dos raios do sol enviando do coração de Deus no grande sol central. Amada presença eu sou. Libera, 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 libera nas minhas mãos, no meu mundo, aqui e agora, para toda a abundância cósmica necessária para a minha substância e conclusão do meu plano divino, diretamente da minha poderosa presença eu sou, eu sou do meu corpo casual. Amada presença do eu sou, liberta-me, 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 aqui e agora, para sempre, de toda a limitação econômica e financeira, com todo o poder, três vezes, e da radiação dourada da luz de Deus que nunca falha em mim e nunca falha em cada um de vocês. Fortuna da deusa suprimento, de todas as riquezas dos deuses do alto, libera seus tesouros do sol, entregando agora a toda a ordem o coração. Bater com a luz de Deus o poder de retirar do mais alto céu a abundância para expandir o plano que os mestres têm para cada homem. Sintonize-me nossa consciência com a vossa e aumente a nossa visão agora, para ver que a abundância é para todos olharem para Deus e pedirem agora. Eu derramo e comando abundante, Mahaner, das mãos de Deus agora na terra e no céu. Todos os homens expressarão o amor divino e a energia maravilhosa a cada um de vocês. Lamento e claramente amém, amém, amém. E eu quero que assim seja e assim será. Que a poderosa presença eu sou em mim, sere toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus, somente a vontade de Deus, assim seja, em nome de Deus e da Mãe e do Filho e do Espírito Santo, eu sou. Eu afirmo nesse momento que abra todas as prosperidades, eu afirmo nesse momento que abra toda a abundância. Eu peço que Deus libere a energia do sol, a energia do amor, a energia da nossa saúde, que a maior riqueza que nós temos é a saúde. Eu peço a Deus nesse momento, é o divino trono, que abra a energia de abundância a cada um de vocês. que abra a energia de você conseguir um emprego, que abra a energia de você conseguir muita paz, muito amor nessa manhã de domingo, que está se iniciando, às sete horas. Ah, não dá pra ver no celular agora, mas... Estou aqui ao vivo com vocês, com a camiseta de São Jorge, comprei lá em Brudazardes, onde eu morava antigamente. O que vocês estão vendo aqui atrás, gente, vou explicar pra vocês, ó. Eu fui pra Serra do Roncador, essa foto eu tirei, tá? Lá em cima, perto do dedo de Deus, na Serra do Roncador, eu tirei essa foto. E hoje, quando eu pensei em alegria, eu tive muita alegria de ver a minha esposa Karen, lá, de braços abertos, e agradecendo aos acturianos, agradecendo aos interterrenos, agradecendo a Deus por nós ter viajado, quase, ido e volta uns três mil e poucos quilômetros, e chegado nesse lugar maravilhoso, onde veio muita energia de lá, onde cada dia que a gente tá aqui junto com vocês, a gente tenta passar essa energia da Serra do Roncador, da alegria de estar junto de vocês. Uma dica boa pra vocês, todo primeiro dia do mês, soprar canela, né? Eu gosto de soprar canela, mas eu faço uma coisa bem diferente, gente. Eu pego uma vasilha com carvão, no dia primeiro do mês, acendo o carvão, eu tenho um caldoirãozinho pequenininho, acendo o carvão, espero fazer aquele foguinho, aquela brasa, aí eu misturo café, açúcar e canela e coloco ali pra defumar a minha casa, defumar o espaço galáctica. Várias pessoas já chegaram aqui no dia primeiro, nossa, que cheiro é esse? Porque fica um cheiro de canela, um cheiro de café, um cheiro, o açúcar queimado, né? E fica aquele cheiro, pra mim é maravilhoso. E pedindo a prosperidade pra gente. Agora tem mais um negócio aqui que eu achei muito interessante, ó. afirmações positivas que funcionam. A Karen nem sabe, gente, que eu tô fazendo isso aqui. Eu peguei o livrinho dela pra fazer. Minha mulher, ela canaliza as coisas, eu vou lá. E muitas coisas também. ela nem imagina que ela tá... Ela acordou, né? Porque hoje de manhã, gente, eu tenho a mania. Olha só, uma dica pra vocês. Eu saí de casa, eu tenho a Iume, a Clarinha e o Gordo, que é o Spock. São dois York e uma Poodle. Eu comi um pãozinho de manhã, tomei um café, faço café cedo, dei um pedacinho de pão pra cada um. A Clarinha, ela é gulosa. E isso é uma dica boa. De repente, a Karen acabou de mandar uma mensagem pra mim que ela tava engasgando. Por quê? Porque além dela comer o dela, ela comeu dos outros dois cachorros e ela prendeu no céu da boca dela o pãozinho. Então, uma coisa que eu aprendi hoje de manhã e quero passar pra vocês, não dão mais pão pros seus cachorros, não. Porque vocês podem dar as costas e de repente eles se engasgar e vocês não saberem. Vamos lá pra agora as afirmações. A minha vida faz com que eu expresse os meus talentos, habilidades e agradeço por este emprego que tenho hoje. A alegria que a minha carreira me proporciona representa-se na minha felicidade. Tomar as decisões é fácil para mim. acolho nossas ideias e cumpro o que eu digo. No trabalho, os meus colegas e eu me incentivam sempre para alcançar o crescimento e sucesso. Gente, você fala assim, mas os meus colegas só me criticam no meu trabalho, só ficam no meu pé, meu chefe só fica no meu pé. Muitas vezes eles estão certos e muitas vezes eles estão errados. então através dos erros que eles estão passando para vocês, vocês vão aprendendo e vendo o que de repente você está fazendo de errado ou eles. Se eles não querem aprender com os erros dele, você aprende com os seus erros e os erros dele e se corrige você para amanhã quando eles virem chamar a sua atenção vai cair aquela aquela venda dos olhos dele e vai falar nossa, eu estou falando com fulano, eu estou falando com ciclano e o errado sou eu. Porque acontece, viu? Ao acordar planejo um bom dia e a minha expectativa atrai experiências positivas para mim. O que eu falo para vocês? Antes de dormir procure ficar com as pernas para cima e ficar pensando nas coisas boas que vocês querem para o outro dia e o que faltam na sua vida. Ao acordar procure ficar cinco minutinhos pensando naquilo que você quer para o seu dia pois assim você vai estar vibrando energias antes de dormir para os seus sonhos as suas projeções e energias positivas. E ao mesmo tempo agradeça a Deus sempre fazendo uma oração um decreto uma meditação para vocês não serem atacado nos sonhos porque a partir da hora que você se cuida antes de dormir você não vai ser atacado porque você está plantando e vai colher planta felicidade colhe felicidade e eu acordar também você está plantando felicidade e vai colher a felicidade na hora de acordar. Então tudo isso depende muito de vocês cada um de vocês tem a alegria de estar junto. O emprego perfeito está a minha procura e a cada vez mais próximo de mim quando eu tiro a carta da foice eu falo para as pessoas que muitas coisas são cortadas da nossa vida para surgir coisas melhores então os amores que não surgiram na sua vida foram cortados para surgir coisas melhores então muitas coisas são cortadas acredito sinceramente que estamos aqui nos observamos uns aos outros e ajudamos a prosperar os meus atos repetem estas crenças e é verdade nós ajudamos uns aos outros gosto de incentivar os outros no trabalho falo positivamente com os meus colegas e ouço a compaixão nós devemos agradecer a cada dia a cada mais essa energia positiva que está dentro de nós um banho bom para atrair energias positivas para vocês eu gosto muito de tomar eu gosto de tomar com rosas amarelas 3 rosas amarelas 3 pau de canela em pau 7 cravos tá gosto de colocar assim para mim ficar um dia calmo sabe eu gosto de colocar um pouco de erva cidreira eu gosto de colocar se você não tem a planta você pode colocar um pacotinho de chá eu uso bastante sabe o chá também para misturar porque às vezes não tem né às vezes você não tem eu tenho porque no sítio tem erva cidreira eu trago ela e seco aqui e fervo tudo aquilo e vou pedindo as energias da abundância as energias da minha alegria que me dê alegria me dê a energia amarela da cor amarela do raio amarelo né da energia do sol porque é amarelo que traga prosperidade que traga alegria naquele e tomo o banho do pescoço para baixo em dois litros de água que é fervido né e você coa lógico que esse banho antes de tomar para você não sujar seu box porque eu vou te falar se você não coa pessoal um segredo muito importante você vai tomar o banho aí você não limpa direito o box fica uma faísca alguma coisa aí seu filho vai tomar banho depois seu marido sua esposa e a energia que você deixou ali eles pisam em cima agora se você tomou banho coado ele vai tudo vai tudo embora você só abre depois que você acabar de tomar banho de jogar o banho em cima de você você abre um pouquinho o chuveiro para descer tudo e daí não vai ficar nenhuma energia sua ali que foi tirada tá bom eu quero agradecer a todos vocês por esse domingo maravilhoso de estar aqui junto de vocês e abrindo a primeira carta da semana a primeira carta da semana é os caminhos os caminhos estão abertos para sua prosperidade para o seu novo emprego para o seu novo estudo abrindo a segunda carta que é a segunda carta dos ratos cuidado com o roubo de energia roubo de energia é você sair da sua casa e nunca agradecer a Deus e nunca pedir proteção dos seus guardiões pedir proteção daquilo que você acredita e ao sair da sua casa você chegar no seu trabalho e falar bom dia para todo mundo é assim você está se protegendo para não ter o roubo dos ratos porque os ratos é roubo de energia é energia negativa né a segunda carta é a carta da âncora hoje aproveite muito hoje para andar num parque abraçar as árvores pedir energia dos guardiões das árvores do guardião da terra para te passar essa energia para vocês hoje eu tirei as três cartas espiritualmente porque eu nasci com a evidência sensitivo auditivo e visual e hoje falaram para mim você traga felicidade para as pessoas traga alegria para a pessoa e tire de dentro do seu coração as cartas para essa semana maravilhosa que se inicia eu quero agradecer a todos vocês e amanhã não esqueça é dia do benzimento às sete da manhã com Wagner Dorin e todos os nove devem ser deixados lá no Instagram o Instagram é Wagner Dorin terapeuta Wagner com W que nem está aí embaixo tem meus telefones também tá bom e vocês podem também estar deixando nos telefones que estão aí embaixo os nomes também que amanhã a gente vai estar fazendo o benzimento a energização e limpando a energia de vocês que Deus abençoe vocês bom final de domingo e uma ótima segunda-feira aqui o pessoal tá falando bom dia aqui ó Maria de Fátima Ana Maria Oliveira Sussuave Lenilda Josefa Marlene Rodrigues Fernandes Manuel Luciana de Oliveira bom dia tchau pessoal beijo no coração Ave Maria Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do verso do ventre Jesus agradeço por essa manhã maravilhosa que se iniciou na minha vida gratidão 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 eu sou eu sou eu sou muita luz pessoal tchau tchau